Eu quero agora chamar ao palco o Paulo, é você Paulo Babilônia, vai cantar agora pra gente? Passa o microfone ali pro Paulo, ele vai cantar uma música aqui pra nós. Vem aí para todo o Brasil, Paulo Babilônia no programa Edelson Moura na TV. É só pedir pra eu ficar, o orgulho não aquece o coração. Um olhar pode fazer tudo mudar, é acender nossa paixão. Se quer amar, me deixa entrar, pra ser feliz, volta pra mim. O amor é coisa séria pra brincar, quando se foi, chegou ao fim. Somos um do outro amor, confessa, por Deus quero manter essa promessa. Venha pros meus braços, desatar os nós, amarrar os laços. Tá vendo porta-retratos sobre a cabeceira, seu lenço branco cobrindo a cadeira. Tá tudo do jeito que você deixou, a vida não faz sentido sem você que é meu grande amor. É só pedir pra eu ficar, o orgulho não aquece o coração. Um olhar pode fazer tudo mudar, é acender nossa paixão. Se quer amar, me deixa entrar, pra ser feliz, volta pra mim. O amor é coisa séria pra brincar, quando se foi, chegou ao fim. Somos um do outro amor, confessa, por Deus quero manter essa promessa. Venha pros meus braços, desatar os nós, amarrar os laços. Tá vendo porta-retratos sobre a cabeceira, seu lenço branco cobrindo a cadeira. Tá tudo do jeito que você deixou, a vida não faz sentido sem você que é meu grande amor. Somos um do outro amor, confessa, por Deus quero manter essa promessa. Venha pros meus braços, desatar os nós, amarrar os laços. Tá vendo porta-retratos sobre a cabeceira, seu lenço branco cobrindo a cadeira. Tá tudo do jeito que você deixou, a vida não faz sentido sem você que é meu grande amor. A paz do céu, essa é de rachar o coração. Essa é de rachar o coração.